Imagina que você mora em outra cidade, em outra região do Brasil. Você passaria férias em São José? Você passaria, Marina? Eu passaria. Olha, eu acho que São José tem muitos atrativos turísticos, tem parque, tem museu, tem muita música, tem gastronomia. Eu acho que vale conhecer tudo aqui na cidade. Muitas possibilidades, né? E além disso, olhando para o futuro, tem o turismo tecnológico, que a prefeitura fala bastante a respeito também. E a geografia também está a favor de São José. Para o CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo, a proximidade com destinos como o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira torna São José um hub para viagens. Hoje o Sobre Política te leva para uma viagem sobre o turismo em São José dos Campos. Vem com a gente! Hotéis, restaurantes e todo o comércio, de forma geral, colhem os frutos de uma cidade cada vez mais movimentada. São José oferece desde passeios culturais até uma gastronomia diversificada, o que fortalece a prática do turismo por aqui. E que infraestrutura a cidade oferece para o setor continuar em crescimento? Na reportagem a seguir, vamos entender qual o papel do poder público na hora de manter o desenvolvimento turístico. Confira! A história da aviação e do desenvolvimento tecnológico do país desde os anos 50 até os dias de hoje. O Memorial Aeroespacial Brasileiro é somente um dos atrativos turísticos de São José. Mas assim como tantos outros, não é tão lembrado como poderia ser. Aqui na frente do computador a gente consegue encontrar e aprender a respeito de vários destinos em São José. Tem, por exemplo, o Parque da Cidade, com uma história muito rica. Outro parque é o Vicentino Aranha, importante para o desenvolvimento da época sanatorial da cidade. Tem ainda o Museu da Arte Sacra, o Museu do Esporte. São realmente muitas possibilidades. Mas também é preciso encontrar formas de colocar São José no mapa de quem quer planejar uma viagem. O CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, estuda o potencial da cidade e procura formas de fortalecer o nome de São José nesse setor. Tudo para atrair cada vez mais os viajantes. São José dos Campos tem vários atrativos turísticos, tem vários segmentos turísticos aqui na nossa cidade que são desenvolvidos ou estão sendo estudados para se desenvolver melhor. Você tem o Museu de Arte Sacra dentro do turismo religioso. Você tem o próprio Museu Municipal, que em breve irá reinaugurar aí, né? Está em reforma. É um grande atrativo. Então, São José dos Campos tem parque arquitetônico para ser visitado, tem parque da cidade. Nós temos aqui pelo menos dez parques na cidade, que são grandes atrativos. Você tem aí um novo atrativo, que é a Casa Encantada de Santos Dumont, dentro do Parque Santos Dumont. Além do Parque Vicentino Aranha, que tem o Memorial do Padre Rodolfo. Ou seja, nós somos plurais de cultura, de gastronomia, de infraestrutura para bem receber o visitante que aqui venha estar ou que venha visitar a nossa região. Ele é sempre bem recebido aqui. Além do grande atrativo natural, que é São Francisco Xavier, que é o nosso distrito. Em São Francisco Xavier, você tem outros segmentos turísticos aí desenvolvidos. Você tem turismo de aventura, ecoturismo, turismo de bem-estar e contemplação. Mas tem uma vertente do turismo que já é bem desenvolvida aqui em São José, muito por conta da localização da cidade. É o turismo de negócios, que muitas vezes passa despercebido pela população. São eventos, alguns corporativos, outros abertos ao público que acontecem aqui na cidade, que movimentam a rede hoteleira, os restaurantes e todo o comércio local. Nesse ano, São José foi sede de um dos mais importantes programas de treinamento da área espacial do mundo. O Space Studies Program trouxe para a cidade astronautas acadêmicos renomados, diretores da Universidade Internacional do Espaço e autoridades locais e nacionais. Foi a primeira vez que o evento foi realizado no Brasil, mostrando que a cidade tem muito a oferecer. Recebemos eventos internacionais, como o que aconteceu agora há pouco tempo aqui na nossa cidade. Tivemos visitantes de todas as partes do mundo durante três meses que ficaram aqui conosco. Nós temos o turismo tecnológico também, que é desenvolvido. São exemplos, ITA, INPE, Embraer, a grande indústria de São José dos Campos, também atrai o nosso próprio PIT, o nosso Parque de Inovações Tecnológicas, também fomenta esse tipo de turismo de negócios e o turismo tecnológico aqui na cidade. A Câmara incentiva a prática do turismo na cidade e trabalha para o crescimento do setor. Para os parlamentares, São José já oferece condições para o desenvolvimento econômico através do turismo nos próximos anos. Incentivando para que isso aconteça, tanto nos próprios públicos quanto nos próprios privados, estar junto à prefeitura, junto à Secretaria de Turismo, trazendo políticas públicas para serem discutidas aqui na Câmara, para que a gente possa incentivar e valorizar a atuação de quem trabalha nesse setor. Ainda de acordo com os vereadores, também cabe ao Poder Legislativo propor mudanças e melhorias nas leis para que o setor do turismo continue em desenvolvimento. O primeiro é não criar empecilhos para que agências, pessoas que são ligadas ao turismo possam vir para cá e se estabelecer. Nós temos, sim, uma série de informações, uma série de possibilidades atrativas na cidade que possam ser desenvolvidas. Mas o importante é nós aqui da Câmara. Nós temos sempre ouvidos atentos, ficar ligados no que acontece no mundo para trazer para cá, melhorar e criar leis aqui na Câmara que possam melhorar, possibilitar a integração e a chegada desses investimentos no turismo aqui na nossa cidade. Interessante a gente ter em mente, né, Marina, essas possibilidades de desenvolvimento do setor realmente promissor na cidade, né? Sim, o potencial é muito grande. E no próximo bloco a gente continua falando sobre o turismo aqui em São José. Fica com a gente que o Sobre Política volta já. Voltamos agora com o Sobre Política e seguimos falando do turismo aqui em São José dos Campos. Exatamente isso, Marina. Olha só, esse é um tema que para muitas pessoas é um hobby e para outros um trabalho, né? E para falar de todas essas vertentes, a gente recebe hoje aqui no estúdio o Fabrício Felipe. Ele é membro do CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo aqui de São José. Fabrício, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho hoje aí com as informações, né, para que o público possa compreender um pouco mais sobre o turismo na nossa região. Legal. Perfeito, Fabrício. Vamos começar falando então sobre o CONTUR e o papel dele aqui no estímulo do turismo aqui na cidade, né? Sim, o Conselho Municipal de Turismo, ele é muito importante, né, justamente por essa questão. Nós temos aí vários, além da diretoria formada por profissionais da área, nós temos também os conselheiros, né, do qual eu faço parte, que também são profissionais ligados ao turismo e profissionais que entendem como a necessidade, né, que nós temos de acordo com a nossa cidade, de acordo com a nossa região. Nós temos um foco muito grande hoje no turismo de negócios, em razão do polo tecnológico que nós somos e do polo industrial, mas nós temos ainda possibilidades de desenvolver outros tipos de turismo, como vem acontecendo já, né? Turismo esportivo, hoje com os nossos times de vôlei e basquete que estão em ascensão, nós temos também aí o turismo rural, que também vem crescendo gradativamente, o turismo religioso, né, na região, que São José faz parte desse polo, faz parte desse trecho, e o Conselho Municipal de Turismo tem esse papel de contribuir para que isso possa ser desenvolvido na nossa região. E, Fabrício, aqui na região a gente tem outras cidades, né, que tem formas de turismo diferentes, aí se a gente pensar em Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, mas que são bem sazonais, né? Verão no litoral, inverno em Campos do Jordão. Aqui em São José dos Campos tem alguma sazonalidade, ou é algo mais ali dividido durante todo o ano? É, nós seguimos uma linha mais distribuída, né, ao longo do ano, em função do turismo de negócio, principalmente, dos eventos, que esses acontecem na sua grande maioria no segundo semestre, onde nós temos uma força maior com os eventos focados, né, nesses segmentos como nós tivemos agora o aeroespacial, tivemos um evento a semana passada no Parque Tecnológico focado nas questões ambientais, mas é bem distribuído, né? Mas você tocou num assunto importante, que é essa questão da sazonalidade da região, e nós, como estamos num eixo, no meio, né, dessa situação, nós acabamos aí também absorvendo parte dessa sazonalidade em relação ao verão e em relação ao inverno também. Pessoas que podem, por exemplo, querem conhecer um pouco de tudo aqui na região e acabam tendo São José como um centro dessa viagem, por exemplo. Sim, exatamente. Por exemplo, na época do inverno, né, a região de montanha, as cidades da montanha, além de ser mais caro, né, porque a gente sabe que a sazonalidade, ela deixa o turismo um pouco mais caro também, principalmente as questões de hospedagem, então muitas pessoas escolhem São José dos Campos como destino de hospedagem e vão passar o dia em Campos do Jordão, em Santo Antônio, e retornam para São José para pernoitar, né? O mesmo acontece em relação ao litoral, principalmente nos grandes movimentos, as pessoas acabam usando São José dos Campos como uma cidade de parada, né, para dormir e seguir viagem no dia seguinte. Legal, interessante. Às vezes a gente não tem exatamente a estrutura numa cidade de praia, por exemplo, que a gente encontra aqui em São José, então essa localização facilita muito, né? E com o retorno da operação do aeroporto, por exemplo, com voos comerciais, a tendência é que isso aumente, né? Sim, o aeroporto para nós é importante, hoje ele já está operando a parte de carga, é um aeroporto que tem uma pista, uma das melhores pistas do Brasil, porque recebe grandes aeronaves e tem condições tranquilas de receber aí aviões de voos comerciais sem nenhum problema, né? Então isso para a gente é importante, nós temos negociado muito com o TUR, tem um papel muito importante junto ao poder público em relação a isso, né? para que nós possamos, em breve, ter aí voos comerciais em São José dos Campos. E quando se trata dessa questão, dessas reuniões do TUR, do trabalho do TUR de forma geral, né? Também é falado a respeito da expansão do turismo local, por exemplo, levando em conta os restaurantes que São José dos Campos tem, as possibilidades culturais, isso também pode ser um atrativo para pessoas de fora ou acaba sendo mais para joseenses e pessoas da região? A questão dos restaurantes e dos eventos, ela é fundamental para que o turismo local seja desenvolvido, né? A pessoa, ela vai para um destino, ela quer sair para comer, ela quer saber o que ela tem de diversão para fazer no local, Então, hoje, a agenda de shows e eventos que nós temos aqui em São José tem sido muito importante e tem contribuído bastante para isso. A expansão também da nossa rede gastronômica, né? Dos restaurantes e até a participação do Destination, que é uma entidade importante na cidade, que ajuda a trazer eventos para a cidade e ajuda a fomentar o turismo local também, tem trabalhado muito com relação à questão da parte gastronômica, né? Já tivemos algumas edições do Festival Gastronômico no Parque Vicentino Aranha, onde as pessoas podem conhecer um pouquinho da gastronomia local. Então, você tem grandes restaurantes ali participando desse festival, onde você pode, naquele momento ali, conhecer um pouco mais, né? Às vezes, é restaurante que a gente nem conhece e tem na cidade, a gente tem essa oportunidade durante o Festival Gastronômico. Isso é muito bacana. E aproveitando que você falou do Destination, Fabrício, explica para a gente um pouquinho sobre o impacto disso para o turismo, né? O Destination, ele tem um papel importante, né? É uma associação formada por profissionais também da área, né? Então, nós temos ali representantes da área de gastronomia, nós temos representantes do turismo, nós temos representantes do polo tecnológico, né? Do parque tecnológico. Então, isso, para a gente, é de extrema importância que essas pessoas, elas se unam e trabalhem para o desenvolvimento do turismo e, com isso, trazer também um crescimento socioeconômico para a cidade, né? Então, nós temos um plano e nós temos trabalhado para isso, e em breve será lançado o material através do Destination, que é um book, né? Onde a cidade de São José dos Campos vai ser divulgada como um destino para turismo de negócios, para turismo de eventos, para outros segmentos que o turismo possa gerar, né? Então, esse material está sendo todo preparado e, em breve, nós teremos aí novidades aí em relação a isso. Legal. E o turismo de negócios, né? Como você disse, ele tem muita força aqui em São José. De forma geral, ele acaba escapando do olhar da população, de forma geral, acaba sendo alguma coisa, talvez, menos visual para a população, de forma geral, mas que está acontecendo, de fato? Sim. A população, em geral, ela acaba olhando só para as empresas, né? Mas não entende, às vezes, o quão isso movimenta, né? Nós temos, nós somos, no Brasil, uma das cidades que tem o maior índice de receber estrangeiros, né? Nós estamos falando de cidade demográfica, né? Em relação à nossa população. Mas o percentual de estrangeiros que São José recebe é muito grande, né? Então, nós também temos que nos preparar para isso, né? Os restaurantes têm que ter um atendimento bilingue, os hotéis têm que ter um atendimento bilingue, e cada vez mais esse número tem aumentado, né? E não só de americanos, mas são estrangeiros de várias partes do mundo mesmo, né? Então, isso para a gente também é importante, para que eles olhem para São José dos Campos e entendam, né? O que é a cidade, o que é São José dos Campos dentro do Brasil, como ela funciona, o que ela representa hoje no desenvolvimento do nosso país, né? Existe um planejamento nesse sentido, principalmente, né? Para turismo de negócios, que recebe bastante estrangeiros no sentido de placas, no sentido de informações bilingües numa recepção de um hotel, num restaurante? Sim, isso tem sido trabalhado já, né? Na cidade já temos algumas placas aí, se as pessoas... Às vezes a gente não percebe, né? Aí, quando a gente fala, mas se rodar um pouquinho de carro, já vai perceber que tem algumas placas indicativas já em inglês, né? Em função disso. Hoje os hotéis, sim, também trabalham com recepcionistas bilingües já. Nós temos também dentro do segmento gastronômico, garçons e atendentes já que também falam, né? Não só em inglês, mas outros idiomas também que são importantes aí para o nosso... Para podermos receber essas pessoas. Perfeito. Fabrício, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Sobre Política e contar com você para a volta, quando tiver novidades também. Por favor, contem comigo o que precisar e eu estarei sempre à disposição. Foi um prazer. Muito obrigada, Fabrício. Perfeito. Marina, realmente muita coisa, né? Muitas possibilidades que a cidade oferece, até quando se trata do turismo, né? Sim, às vezes a gente convive tanto aqui que a gente, como você falou, passa despercebido no olhar, né? O tanto de coisa que a gente tem aqui, as vertentes do turismo, São José é bem bacana nesse sentido. Sem dúvida. E o Sobre Política faz mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E voltamos a falar sobre política. Chegou a hora do nosso quadro semanal que te ajuda a entender um pouco mais dos processos e do dia a dia aqui na Câmara. Então vamos lá. Confira o dicionário legislativo. Após a votação de um projeto de lei, caso ainda haja dúvidas sobre a matéria, o presidente pode encaminhar a proposta à Comissão de Justiça, que tem a prerrogativa de apresentar emendas para corrigir erros de linguagem ou contradições. Feitas as correções, está pronta a redação final do projeto, que deve ser votado em plenário para passar a valer. Até agora a gente viu que não faltam opções para o turismo aqui em São José dos Campos. Mas será que o joseense conhece tudo o que essa cidade tem a oferecer? Todo incentivo é bem-vindo para trazer ainda mais visibilidade para o município como um foco turístico aqui na região. Vamos conferir agora uma reportagem que fala sobre esse fomento. Em 2023, estima-se que o turismo movimentou cerca de 750 bilhões de reais no Brasil, o que representa 7,8% do PIB. As visitas de turistas ao país movimentam a economia, e não é diferente em São José dos Campos. Pessoas de fora vindo passar aqui é dinheiro novo, digamos assim. Além das pessoas que já existem na cidade, são pessoas novas que vêm usufruir de algum serviço ou de algum lugar que a gente tenha especial e que deixa dinheiro novo aqui, que gera emprego, gera renda. Por isso é interessante, não só para os hotéis, para os restaurantes, para os bares, mas também por gerar emprego e paga imposto, gera imposto também. Então é bom para todo mundo. O turismo de negócios é um dos carros-chefes de São José. Um exemplo é o Space Studies Program, um evento de estudos espaciais sediado na cidade entre julho e agosto de 2023, que recebeu a International Space University e centenas de visitantes estrangeiros. Isso foi tudo muito controlado, foi muito mapeado, a gente tem todos os dados. Está saindo agora essa semana o inventário final do evento e aparentemente foram quase 3 milhões de euros, é tudo calculado pelos europeus lá, foram 3 milhões de euros de impacto direto econômico na cidade. Então é muito interessante ver como o turismo realmente é pródigo na geração de atividade e oportunidade econômica. Os empresários que vêm a São José dos Campos a negócios movimentam principalmente restaurantes e hotéis. Mas a cidade também tem opções para quem ama tecnologia e cultura, como o Museu Interativo de Ciências ou o Memorial Aeroespacial Brasileiro. E quem busca a calmaria da natureza pode visitar lugares como o Distrito de São Francisco Xavier ou o Parque da Cidade. Os investimentos em políticas voltadas ao turismo têm apresentado retorno positivo com a variedade de atrações na cidade. É uma atividade especialmente de cauda longa, né? Ela tem impactos múltiplos. Vamos falar de alguns deles aqui. Não dá para a gente falar de tudo que o turismo acaba alavancando. Mas pensa, por exemplo, na rede hoteleira, que tem estado com uma ocupação bastante interessante na cidade, né? Crescendo. Por que ela cresce? Porque você tem um circuito de eventos corporativos, feiras, congressos. Você tem a questão dos culturais, dos shows, né? A Arena Farmaconde sempre movimentando muitos shows. Você tem os eventos esportivos que vem muita gente de fora. Então tudo isso gera hospedagem, tudo isso gera movimento nos bares, nos restaurantes, shopping centers, casa noturna. Então o turismo alcança realmente essa capilaridade. A localização é um ponto forte para o turismo em São José. Devido à proximidade com a Serra da Mandiqueira e o litoral norte, a cidade pode ser ponto de parada em viagens. Inclusive, o retorno dos voos comerciais no aeroporto deve intensificar o movimento na cidade. Essa passagem é uma oportunidade para que o turista conheça as redondezas e aproveite os atrativos locais. Para o vereador Tomás Henrique, as ações de fomento colaboram com o crescimento turístico e, consequentemente, econômico. Está no caminho de Campos do Jordão, do litoral norte, e as pessoas acham que é uma cidade apenas de passagem, mas a gente tem características muito bacanas também, inclusive, para o turismo de negócios. Nós temos espaços para convenções, eventos, uma rede hoteleira muito eficiente para cobrir toda essa necessidade, mas a gente pode aperfeiçoar em outros setores. Nós também temos a questão logística do aeroporto, que também recentemente foi concedido e que pode, dentro dessa perspectiva, ajudar as pessoas a ter um acesso muito mais fácil aqui à nossa cidade para fazer turismo, seja de negócios ou turismo pela proximidade que os outros campos têm de outras regiões e outras cidades de grande interesse do turismo. Outro ponto que a gente pode mencionar são os bares e restaurantes. Quando a gente fomenta o turismo em nossa cidade, também esse setor é muito agraciado. Pois é, essas políticas como cadastro de turismo vão ajudar muito na criação de uma identidade turística para São José, né, Mar? Sem dúvida, Marina. Até como o nosso entrevistado, o membro do CONTUR, ressaltou, é importante São José ter características para manter esse turismo e poder crescer também, né? Bom, gente, chega ao fim o Sobre Política. Espero que vocês tenham aprendido junto com a gente também. Se quiser rever esses e outros programas, é só acessar o nosso canal YouTube. É o youtube.com barra, ó, youtube.com barra tvcâmarasjc. Nos acompanhe também pelas redes sociais, arroba tvcâmarasjc, tanto no Instagram quanto também no Facebook. E não se esqueça do nosso encontro marcado toda terça-feira, às três e meia da tarde, ao vivo pelo YouTube ou no canal 12.3 da sua televisão. E também fiquem ligados nos nossos reprises durante a semana. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.